O bloco do nosso Bora Vê todo especial nesta quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023. E conforme prometido, eu tenho a grata satisfação e o prazer de receber em nosso estúdio ao vivo o nosso excelentíssimo prefeito de Rosário, prefeito Calvo Efeito. Prefeito, mais uma vez fique à vontade, boa tarde pra você. Glória a Deus, boa tarde. Eu quero de já dizer a todos os meus conterrâneos, todos os rosarienses, que é uma grata satisfação estar aqui falando com cada um de vocês, prestando contas do nosso mandato, como sempre eu faço a todo final de ano, terceiro ano de mandato, e eu estou aqui pra falar diretamente com você, rosarense, você que ainda sonha, você que ainda é usado, você que tem esperança de dias melhores para o nosso povo, na certeza que essa esperança nós estamos construindo juntos e que está chegando dias melhores a cada dia pro nosso povo. Muito bem, aproveitando então aqui a presença do nosso prefeito, com centenas de telespectadores acompanhando a gente, vamos fazer assim, em 20 minutos, uma retrospectiva de 3 anos, que está se findando 3 anos de mandato, 3 anos da gestão atual do prefeito Calvé Filho, e como sempre é pontuado na gestão, como marco da gestão Calvé, a saúde é prioridade. Portanto, vamos começar com a prioridade nessa nossa entrevista, nesse bate-papo. Prefeito, como o senhor recebeu há 3 anos atrás o município no quesito saúde, como a gente encontra hoje, qualquer pessoa pode encontrar hoje, em que estágio está a saúde atual? Eu quero, mais uma vez, tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É porque é Deus que nos dá oportunidade, é Deus que levanta, é Deus que abate, é Deus que exalta, e nós não podemos deixar jamais de falar o nome dele, porque ele sempre vai à nossa frente pelejando as nossas batalhas. E nós recebemos, como todo povo sabe, uma saúde caótica, em estado crítico, há décadas que nós não temos um hospital digno para atender a nossa população, e nós ousamos ali naquele momento buscar ajuda do governo do estado para firmarmos um convênio para que nós pudéssemos reformar o Hospital SESP. É bem verdade que já está há praticamente dois anos e meio com o hospital em reforma, porque não é uma reforma só de pintura, visto que a gestão passada passou oito anos, e segundo os dados lá do Portal da Transparência, gastou oito milhões de reais em reforma desse hospital, e o hospital nunca teve o centro cirúrgico aberto, nunca teve o atendimento digno, com condições salubres de funcionar. E nós ousamos, de fato, buscar esse convênio, buscar essa parceria, e nós estamos aguardando aí, se Deus quiser, e Deus quer que aconteça para que em março do próximo ano nós possamos inaugurar o Tão Senhora do Hospital. Não é uma obra eleitoreira, mesmo porque eu sou prefeito até 2024, e se Deus permitir o povo, nós iremos até 2028, mas eu tenho que trabalhar e vou trabalhar todos os dias de 2024, como eu tenho trabalhado ao longo desses três anos. Mas mesmo assim, não deixamos de atender a população, estamos ali funcionando provisoriamente na UBS da Vila Ivar Saldânia, é uma UBS hoje que nós sabemos da necessidade urgente de uma reforma, tão logo que saímos de lá para voltarmos para o hospital, nós iremos fazer uma grande e ampla reforma na UBS para trazer vida para aquele bairro, não somente na UBS, mas também estamos com pacote de ações para realizarmos no bairro da Vila Ivar Saldânia, assim como fizemos naquela praça, logo no início do nosso mandato, uma praça linda, que era um lixão, e agora tem uma praça. Mas nós não deixamos de atender, pelo contrário, nós descentralizamos os atendimentos, de que forma? Com as caravanas Mais Saúde, com o arrago da vacinação que tivemos em 2021, são uma série de ações que mostram o nosso comprometimento, o nosso compromisso, o nosso amor pelo nosso povo, pela nossa gente. É bem verdade que ainda falta muito, mas esse muito vai chegar para o povo de Rosário, porque o povo de Rosário tem um prefeito que ama essa cidade, conhece de verdade o Rosário, sabe dessa cidade de cada um, e nós estamos aqui de mangas arregaçadas, braços dados, mãos dadas, para continuarmos trabalhando pelo povo de Rosário. Hoje mesmo está acontecendo ali um mutirão da saúde, assim como fizemos na semana passada, com diversas especialidades, ultrassonografia, pneumologista, cardiologista, urologista, clínico geral, pediatra, ou seja, o que não tinha antes na cidade de Rosário, agora tem. Tem com compromisso, tem com amor, tem com muita esperança, porque nós sabemos que quem vai buscar esse atendimento são as pessoas que mais precisam, são as pessoas que não têm condições de pagar uma consulta particular. Por exemplo, uma consulta particular com pneumologista, cardiologista, urologista, ortopedista, custa no mínimo 300 reais. E hoje está sendo efetivada aqui em Rosário de forma gratuita, de graça para o nosso povo, nós que estamos arcando, nós que estamos pagando, para proporcionar saúde e qualidade para a nossa gente. E a nossa equipe da saúde é uma equipe da saúde realmente muito versátil, é uma equipe de fato que tem empatia no coração, que se coloca num lugar do outro, que trata o nosso povo bem, que tende a resolver o problema, e nós estamos focando também na saúde preventiva, que é a principal, para que o povo não adoeça. São as equipes do PSF, são as nossas equipes de epidemiologia, vigília sanitária, são todas as equipes que estão irmanadas em conjunto, trabalhando pela nossa cidade. Os agentes como Itália de Saúde, nós recebemos aí na semana passada, do projeto Cuidado da Nossa Gente, que é um projeto do Governo do Estado em parceria com os municípios, diversos equipamentos para todas as nossas equipes, então isso vai dar uma, vai melhorar, vai ter mais eficácia, mais eficiência nos atendimentos, então é muito importante. Então, quero agradecer e dedicar as parcerias, deputado federal Luiz Mendes, governador Carlos Brandão, da deputada estadual Mikao Damasceno, eu vou explicar por que a Mikao Damasceno, e da senadora Elisiane Gama, que tem feito realmente muito pela cidade de Rosário, como nunca antes tinha feito. E eu estou muito feliz e grato por ser esse instrumento que Deus tem usado para transformar a vida das pessoas. Muito bem, ainda sobre a saúde, queria que você falasse sobre o início da gestão, o senhor assumiu ainda em plena pandemia, teve esse combate lá bem no inicinho, teve também reformas de UBS nos povoados, isso também tem que ser pontuado na questão da saúde, da gestão do prefeito? Sem dúvidas, nós priorizamos os espaços físicos da nossa cidade, que recebemos de condições insalubras, de condições realmente tristes de se ver, tristes de vivenciar tudo aquilo que nós vivenciamos ao chegarmos na Prefeitura Municipal de Rosário, mas isso só fez com que nós trabalhássemos cada vez mais. Nós reformamos dezenas de UBS, levando dignidade, não somente para as pessoas que buscavam atendimento, mas para os nossos colaboradores que prestam esses atendimentos, isso mostra que nós estamos ali com as contas equilibradas, nós temos parceiros que têm mandado emendas para a cidade de Rosário, para que nós pudéssemos trabalhar. Emendas extras que podemos trabalhar não somente com os espaços físicos, mas também com o custeio de toda essa demanda da saúde. Então, nós frisamos, nós priorizamos sempre a população que busca esse atendimento, para chegar no local adequado, nós reformamos a Secretaria de Saúde, a farmácia básica, o centro de especialidade, nós reformamos também as UBS da nossa cidade, nós reformamos também o CAPS da nossa cidade, quer dizer, nós estamos de fato invertindo o dinheiro do povo para o povo e pelo povo, fazendo a diferença na vida das pessoas. E isso é o que é mais importante. Nós sabemos que uma das saúdes que tem sido muito afetada nos últimos dias é a saúde mental, mas nós temos, graças a Deus, nós conseguimos fazer uma transversalidade e hoje nós trabalhamos com três secretarias unidas, irmanadas, saúde, educação e acesso social para cuidar do nosso povo, para cuidar da nossa gente. São de jovens, de crianças, adultos, ou seja, são diversas pessoas pós-pandemia que sofreram por conta da pandemia, da ansiedade, depressão, são diversas saúdes de saúde que têm afetado a mente do nosso povo que nós estamos tratando, cuidando com psicólogos, com psiquiatras. Isso mostra, de fato, nós estamos sempre preocupados em sanar as problemáticas da nossa sociedade, com um olhar diferenciado, com um olhar que a pessoa precisa, de fato, de um tratamento, precisa de um cuidado, precisa de um carinho, mas, acima de tudo, precisa de amor. E esse amor que nós temos levado para essa população, através do nosso serviço, através dos nossos atendimentos. E eu digo sempre para todas as pessoas que nós vamos continuar trabalhando. Eu sei que sempre vão existir pessoas insatisfeitas. Por mais que você faça, nós sempre teremos oposição. Isso aconteceu na Bíblia toda. Quando Deus levantou um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele sofreu oposição. Mas por que ele sofreu oposição? Porque nem todo mundo se alegra com a nossa vitória. Nem todo mundo quer que nós sejamos vencedores. Pelo contrário, tem pessoas que carregam dentro de si sentimentos que são horríveis, como a ingratidão, como a inveja. E a inveja não é tão somente você querer o que o outro tem. É você se contentar, se conformar e torcer para que o outro não tenha, para que o outro não alcance. E esse sentimento tem permeado, infelizmente, ainda, tem rodeado muitos opositores nossos que eram acostumados a estar no poder, se louco completar do poder, ser o dono do poder e humilhar o nosso povo. E agora estão do lado de fora. Porque quem tem vez na nossa gestão é o povo mais humilde de Rosário. É o povo que antes não tinha oportunidade. E isso incomoda. Incomoda quando o rico, que é aquele que é soberbo, que é invejoso, aquele que só quer o poder para si, vê o filho da pessoa mais humilde, o filho da pessoa trabalhadora, vem sendo a vida. E isso incomoda. E esse sentimento nós não carregamos. Nós carregamos um sentimento, nós queremos ver o nosso povo crescer. Que nos alegramos com o crescimento do nosso povo. E o nosso povo tem crescido. E eu vou provar aqui durante essa entrevista o quanto o Rosário tem crescido e tem proporcionado dias melhores para os nossos munícipes. Muito bem, prefeito. Para encerrar essa parte da saúde, é importante reforçar aquela previsão do hospital? Pois é. Nós estamos dialogando com o governo do Estado. Já está praticamente 80% já pronto o Hospital Municipal de Rosário. E se Deus quiser e Ele quer permitir, antes do aniversário da cidade, nós iremos entregar esse hospital pronto para o povo de Rosário. Será um grande presente, mais um grande presente. Nós iremos entregar junto com o governador Carlos Brandão, esse hospital para atender a nossa população. Muito bem. Então agora a gente vai para a área da educação. Foi uma área que também necessitava de investimentos seríssimos a educação do nosso município quando o senhor recebeu. Sem dúvidas, Rosário. Eu digo sempre a todas as pessoas que a educação é aquilo que transforma vidas. A educação é o aparelho público. As escolas são o aparelho público que realmente tem que ter um olhar diferenciado. Por que um olhar diferenciado? Porque é lá que nós colocamos nossas crianças. E quando você tem um local desapropriado, um local onde infelizmente muitas vezes é só um depósito de crianças, as pessoas vêm dessa forma, as pessoas vão para lá sem entusiasmo, vão sem força de vontade. Mas hoje nós temos um diferencial na cidade de Rosário. Primeiro que nós somos a gestão que mais valorizou os profissionais da educação. Nós temos mais de 50% de aumento, nós recebemos abono salarial, nós pagamos as férias que nunca na história tinha sido pago. E eu quero falar dentro desse contexto para você hoje. Mesmo fazendo tudo isso, sempre vão ter pessoas que estão insatisfeitas, pessoas que vão estar cobrando dentro dessa área dos profissionais. Mas isso não é parâmetro para nós trabalharmos, deixarmos de trabalhar. Pelo contrário, aquilo que o homem na Terra não reconhece, aquilo que o homem na Terra é ingrato, Deus reconhece e Deus nos paga com gratidão, porque Deus não fica devendo ninguém. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo, estamos saindo com amor, com carinho, na certeza que Deus vai nos retribuir. Então nós começamos a mudar a realidade da educação de Rosário. Primeiro, valorizando os professores, que são peças fundamentais para o aprendizado de qualidade. Segundo, mudando as escolas municipais de Rosário, que estavam todas deterioradas. Nós estamos saindo uma reconstrução do piso ao teto, mudando a realidade social. Prova disso, a inauguração que teremos agora, logo no próximo ano, início desse ano que está chegando, em 2024, vamos entregar uma escola nova no bairro da Argentina. Uma escola extra que nenhum outro prefeito ousou em fazer, porque vivia debaixo da lama, tinha que reconstruir. E nós reconstruímos, vamos entregar uma escola nova. Por que isso? Porque quem estuda lá são os filhos das pessoas mais humildes, pessoas que sonham em ver o seu filho se tornarem doutores, só tornarem políticos, tornarem médicos, advogados, professores. Então, isso é o que faz com que nós trabalhemos e olhemos o escolar diferenciado para essas pessoas. Vamos entregar uma escola linda, assim como fizemos em Tamirim. A escola de Tamirim, outrora, era uma escola que vivia nas redes sociais, onde parecia mais taba de pirulito, dentro da própria escola de Tamirim. Hoje é uma realidade, uma escola linda, digna, onde parece ser uma escola particular, mas é uma escola pública. Uma merenda de qualidade, com professores de qualidade, com ensino de qualidade. Hoje nós temos medalhistas olímpicos. A educação de Rosário está evoluindo, evoluindo muito. Nós conseguimos agora uma emenda com a deputada estadual, Mical da Maceno, de R$ 500 mil para a reforma da Unidade Integrada Maria José Macau. Ela está vindo outra semana para as inaugurações e para divulgar também. Acho que a televisão vai estar lá, se quer no presente. Já está o ofício aqui, ela já encaminhou para a gente, da CEPLAN. Então, estou muito feliz em poder, de fato, trabalhar pelo povo que mais precisa. Vai na Cidade Nova, entregamos uma creche, que há mais de 13 anos não era entregue essa creche. Foi na nossa gestão, passou por dois ex-gestores e nós que entregamos, uma creche que iniciou em 2009, nós entregamos essa creche, porque nós acreditamos que a educação, de fato, muda a vida. E a educação que dá esperança, a educação que realmente iguala o filho do rico ao filho do pobre, a educação que dá a mesma oportunidade. E foi isso que nós fizemos. Inauguramos o Maria Teixeira, Maria Mercês Teixeira, que é lá da Cidade Nova, uma escola que estava abandonada. Trocamos tudo do piso ao teto e entregamos para a população da Cidade Nova. Fizemos a reforma da UBES na Cidade Nova, entregamos a creche na Cidade Nova. Então, foi na Argentina, na Sapucaia, lá em Nentelo, lá em Bom Tempo, lá no Santa Tereza, que antes, quer dizer, são escolas hoje que estão lindas, escolas que estão repaginadas, dando um novo ar de esperança para toda a cidade de Rosário. Sem contar nos índices que nós temos aumentado, do IDEB, de muitos outros estudos, dentro da educação, robótica, as atividades complementares aqui, que têm feito toda a diferença através da nossa população. Projeto do Carte, né? É o contraturno, projeto do Carte, projeto que as pessoas têm ali, é o contraturno para estar estudando. E na área de esporte, na área de dança, na área de teatro, na área de balé, na área de português, matemático, ou seja, nunca na história de Rosário tinha esses avanços como está tendo a nossa gestão. Eu digo isso para a glória de Deus e parabenizar toda a equipe da saúde, a secretária, secretarias, colaboradores, por fazer esse trabalho com muito amor, com muito carinho. Na educação, a questão salarial, hoje já é uma referência para a região do Munir, né? Já ouvi várias pessoas de outros municípios falarem a questão de salário dos professores, valorizado, você já falou mais uma vez, mas pode reforçar. É uma referência para a região, não é? Sem dúvida, para todo o estado do Maranhão. Nem todo o prefeito do Maranhão, ou uma pequena minoria que realmente valorizaram, que deram esse aumento salarial para o nosso povo. Então, Rosário é uma cidade diferenciada, é uma cidade no qual tem feito a diferença, porque tem um gestor preocupado, que foi professor, foi policial militar. A secretária de Educação é professora, conquistada no município. Então, tudo isso faz toda a diferença. Nós temos esse olhar paritário, de igual para igual, com essas categorias. Eu recebo sempre, eu quero também reforçar aqui e parabenizar o trabalho do sindicato, dos funcionários públicos de Rosário, que sempre está dialogando, sempre está buscando melhorias para as categorias. Eu digo sempre, não é só batendo lata que se conquista as coisas, não é somente gritando, é no diálogo. E se tem um sindicato, se tem uma diretoria que tem dialogado e reivindicado os direitos dos trabalhadores, eu quero parabenizar cada uma de vocês, para a parte da diretoria, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, pelo diálogo que tem embrenhado em prol dos funcionários públicos de Rosário. E eu quero já agradecer a todos os professores pelo trabalho prestado na cidade de Rosário, com os alunos, eu sei que é feito com amor, quem é professor, de fato, faz o que ama, porque é um sacerdócio. E eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder fazer parte dessa história, poder realmente contribuir com o crescimento educacional da cidade de Rosário. Porque quando você contribui para o crescimento educacional, é toda uma gama de outros fatores, de outras áreas que crescem juntos. Então, isso é muito importante. Hoje em Rosário nós temos médicos rosarienses, hoje em Rosário nós temos advogados rosarienses, psicólogos. Então, isso é muito importante, mostra que a cidade realmente está em um patamar elevado, está em outro patamar. Muito bem, prefeito. Dê uma notícia ao vivo, a melhor notícia do ano para todos os servidores do município. Dinheiro está na conta. Opa! Então, agradecer. Vamos antecipar o salário, certo? Como sempre temos feito, pagamos em dia. Nós fomentamos só esse mês, só esse mês de dezembro, mais de 15 milhões de reais só de pagamento de funcionário público. Mostra o nosso comportamento, foi o 100% do décimo, foi o salário. Então, eu estou muito feliz em poder dizer que, de fato, a economia rosário tem circulado, tem girado, tem feito o nosso empresariado crescer, o comércio crescer. Nós fomentamos mais de 20 milhões de projetos na agricultura familiar. Então, de fato, o Rosário é uma cidade que está desenvolvendo, é uma cidade que está crescendo, onde o trabalhador rural está tendo oportunidade, onde o trabalhador rural tem orgulho de bater no peito e dizer, sou agricultor, sou agricultora. Está crescendo aqui com as cozinhas solidárias, está crescendo com os projetos e programas, através de parceria de convênio. Nós temos feito o governo federal, o governo do Estado, o deputado federal Luiz Mendes tem buscado muitos recursos para o Rosário, o senador Alizane Gama, o vador Carlos Brandão. Ou seja, a Cava Filha é articulada, sempre pensa no povo de nossa cidade. Nós não temos ali picuinhas, brigas políticas, porque muitas vezes as pessoas querem taxar o Cava Filha de vingativo, pelo contrário. O que eu tenho feito é mostrar todo o nosso amor e carinho pelo povo de nossa cidade. Isso se reflete nas nossas ações, isso se reflete nos três anos de Natal de luz, de encanto, para a nossa gente nós temos feito para a população de Rosário. É um Natal diferenciado, onde a população de fato, quem fica lá fica encantado, vê as princesas, as figuras, os personagens que encantam o Natal. Então isso mostra a diferença, nós trabalhamos com essas pessoas que antes só tinham, para poder ter um espetáculo desse, teriam que ir para São Luís, para o Shopping Center, para as grandes cidades, e muitas vezes não tem condições de fazer isso. Mas agora não, é só assistir na Praça da Matriz, na Malvina, para abençar o trabalho das nossas amigas lá, Remédio, Ana, todo o povo da Malvina, é com parceria com o município, eu sempre estou de coração aberto, para poder ajudar, fazer parcerias, buscar essas parcerias, para poder desenvolver um trabalho realmente diferenciado para a população de Rosário. Parabenizar todas essas mulheres das cozinhas solidárias, de todos os lugares, mulheres essas que estão hoje empoderadas, estão ali com uma rima familiar, estão motivando, inspirando outras mulheres, isso é muito importante, as mulheres empreendedoras, as mulheres agricultoras, as mulheres professores, as mulheres têm ocupado um espaço muito forte dentro da sociedade, e, de fato, tudo quanto a mulher toca em algo, as coisas acontecem, é com um toque diferenciado, é com um toque delicado, é com um toque de amor, e isso tem feito toda a diferença dentro da nossa cidade. Então, quero parabenizar a todos vocês, dizer que o dinheiro está na conta, vão poder gastar na virada do ano, no Réveillon, e se alegrar com o nosso povo, e todo mundo juntos, em uma só mão, dizendo que 2024 vai ser muito melhor para todos nós. Muito bem, o senhor falou já da agricultura, eu queria deixar já duas perguntas, é a primeira vez que o agricultor do município de Rosário, ele é pago pela prefeitura, pela sua produção, não é verdade? Sem dúvidas, antes eles ficavam temerosos em cultivar, e não tem para quem vender. Hoje, nós compramos de quem produz, e doamos para quem precisa. E no caso é as cestas verdes. Gente, olha, isso é um programa inovador, que muda a vida de muitas pessoas. São mil famílias atendidas, semanalmente, sabe o que é isso? São mil famílias que vão ter o seu alimento na mesa. Então, isso nunca na história de Rosário. Só quem pode fazer isso, é quem tem sensibilidade, é quem se coloca no lugar do outro. Muitas vezes, aqueles que se dizem ricos, que vão resolver o problema da cidade de Rosário, vão acabar com esses projetos, porque não tem interesse nenhum. Eles não tem garra, não tem força de vontade. Pelo contrário, eles dizem na boca para fora o que vão fazer. Mas não fazem. Nós estamos aqui para solucionar. E algo que temos solucionado dentro da cidade de Rosário, são esses programas que alimentam o nosso povo, que dão uma alimentação de qualidade, porque isso dá força, isso dá vigor, tanto para a produção local, que nunca na história tem sido tão fomentada, quanto também para as pessoas que precisam. Então, eu digo sempre para as pessoas que nós compramos de quem produz e doamos para quem precisa. É um dos projetos mais lindos que nós temos desenvolvido na cidade de Rosário. O agricultor familiar, hoje em dia, tem orgulho de bater no peito e dizer sou agricultor, sou agricultora e tenho para quem vender, vou produzir, vou ampliar minha produção. Isso fomenta o comércio local, isso fomenta toda uma gama de serviços, de prestação de serviços, dentro da cidade de Rosário. Quando o produtor está com o dinheiro no bolso, ele vai lá na loja de calçado, ele vai lá na loja de chocolate, ele vai na farmácia, ele vai no supermercado, ele vai na loja de roupa. Então, o comércio de Rosário, só nesse ano, foram mais de 200 milhões de reais entre pagamentos em dias, décimo terceiro e também programas sociais que nós temos desenvolvido dentro da cidade de Rosário, 200 milhões de reais. Se vocês compreendem o que é isso, é só dividir por 12 que vocês verão que é muito dinheiro alocado, é muito aporte alocado onde fomentou a economia da cidade de Rosário. Se só me confirma aqui uma dúvida, que eu já vi em comentários, sobre a feirinha da nossa gente, é um projeto da gestão atual ou não? Não, a feirinha da nossa gente é um projeto da nossa gestão. Eu não preciso nem mostrar, nem estar falando, debatendo aqui. É só vocês compararem os oito anos que foi da gestão passada, que não tinha empatia pelo povo, que não tinha amor pelo povo, que não tinha esse olhar diferenciado que nós temos para a nossa gestão. A feira da nossa gente é um sucesso e quando é sucesso todo mundo quer ser pai, todo mundo quer ser mãe, né? Mas a feira da nossa gente foi um projeto que surgiu dentro do meu gabinete, onde algumas mulheres me procuraram querendo fazer uma feirinha de forma simples. Eu disse, não, tudo na nossa gestão nós fazemos de forma grande para dar para a nossa população de fato um olhar de dimensão muito maior. E assim aconteceu. Eu disse, vamos fazer uma coisa grande, é algo que tem dado certo, tem fomentado a economia local, a culinária, o empreendimento, o artesanato, a cultura, tem mostrado para todo o Maranhão, para todo o Brasil que o Rosário é uma terra de história, é uma terra de cultura, é uma terra de folclore, é uma terra que tem que ser tombada com o patrimônio histórico da humanidade. Vai continuar em 2024 o projeto? Vai continuar. Após o Carnaval nós vamos reformular tudo isso, porque já sabemos que o Carnaval vai ser órgão no início de fevereiro, já está bem o Carnaval. Após o Carnaval nós vamos dar continuidade a essa feirinha, porque aquilo que é bom, aquilo que é 10, nós vamos continuar fazendo. Aquilo que é nota 10 nós não podemos parar. Então vamos continuar trabalhando pelo povo da nossa cidade, fomentando a economia, fomentando a cultura, fomentando a culinária, fomentando o artesanato, fomentando acima de tudo a autoestima do nosso povo. Muito bem, prefeito, antes de a gente pular aqui para o encerramento, vamos dar os parabéns para os 40 alunos aprovados no IFMA. Parabenizar os 40 alunos aprovados no IFMA, algo histórico para a cidade de Rosário. Isso mostra que a nossa educação está desenvolvendo, isso mostra que a nossa educação está no rumo certo. E eu quero parabenizar todos os professores, todos os profissionais de educação mais uma vez, todos os alunos aprovados. E eu creio que ano que vem nós teremos o dobro desse número, vamos trabalhar para isso, porque tem só crescido da nossa gestão o número de aprovados no IFMA, e lá é uma prova seletiva, é uma prova onde a concorrência é muito alta e nós conseguimos para a glória de Deus aprovar 40 alunos no IFMA, fora ainda que tem os cadastros de reserva que podem ser chamados, os excedentes que podem ser chamados, podem ampliar esse número, fora os números que foram para o IEMA que nós não sabemos ainda. Estamos aguardando, mas sem dúvida a Rosário está dando um salto de futuro, um salto de educação, um salto do progresso, um salto do desenvolvimento, ainda que digam que não, Deus está dizendo que sim. Aproveitando o gancho, tem um concurso também, já saiu o edital. Isso, o edital do concurso público é algo que é muito tempo esperado pelo nosso povo, é algo onde a pessoa pode realmente garantir a sua estabilidade dentro da prefeitura, dentro da estabilidade municipal, então eu convido você a se inscrever, a estudar e de fato garantir a sua vaga e ter essa estabilidade tão sonhada por todo cidadão e cidadã de Rosário. prefeito, agora para encerrar, para fazer a diferença, como tudo que não tinha agora tem na gestão atual, não tinha Réveillon, não tinha Réveillon, já está aí a programação toda, já anunciada, inclusive aqui no Bora Vê, o Réveillon da nossa gente, não é isso? aqui é importante agora que eu falar sobre isso, quando não faz, algumas pessoas ali que se dizem oposição reclamam, e quando fazem, eles reclamam do mesmo jeito, ou seja, sempre estão insatisfeitos, e eu quero usar como parâmetro agora o que aconteceu no dia de finados, no dia de finados nós fizemos toda uma organização, toda uma força tarefa para limparmos os cemitérios, pintar os muros, botar iluminação, porque nós sabemos que tem pessoas que são muito apegadas à religiosidade, tem os seus entes queridos que foram sepultados no cemitério, nós fizemos toda uma força tarefa, deixamos tudo bonito, aí algumas pessoas da oposição estavam criticando porque nós tínhamos feito essa força tarefa, e diziam, ah, pelo menos ele fez isso, mas se não tivéssemos feito, eles estariam falando, ah, está tudo abandonado, está tudo sujo, a mesma coisa tem acontecido com o Réveillon, antes ele só tinha os oito anos, nada contra, era só um DJ que tocava, e agora não tem esse mesmo DJ que tocava, que é filho da terra, que é o Alvarez, o mais outro DJ da terra, que é o DJ Jair, o DJ Carlão, e mais dois cantores para poder fazer a festa de Réveillon, e mesmo assim as pessoas, algumas pessoas da oposição, querem que não aconteça, eles queriam que não tivesse para estarem falando, mas eu quero ver, como vai estar lotado, vai ser muita alegria, vai ser muita animação, vai ser muita expectativa e esperança para 2024, porque nós depositamos sempre, quando o ano não foi do jeito que nós queríamos que fosse, nós sempre depositamos a expectativa de 2024, temos que profetizar, de verdade que vai ser bênção, o que é profetizar, é declarar a palavra de bênção, mas tem pessoas que preferem declarar a palavra de maldição, tem pessoas que preferem dizer que não prestou, que não dá certo, que não deu certo, eu sou o contrário, eu prefiro dizer que já deu certo, que Deus já abençoou, que o Rosário já venceu, que o povo já venceu, que o povo já cresceu, eu sou desse de profetizar bênçãos sobre o povo de nossa cidade. Muito bem, então confirmando as atrações, DJ Carlão, DJ Jailson Cruz, cantora Maiara Lins e banda Cayambá, está inclusive na tela aí, uma realização, Prefeitura de Rosário, Nossa Terra, Nossa Gente, esse é o Réveillon da Nossa Gente, fazendo a diferença, fazendo a história, dentro da história de Rosário, como sempre diz o nosso prefeito, Calvé, a filha, todo mundo convidado, começará às 23, 11 da noite, vai até 6 da manhã, minha gente, muita coisa boa, show gratuito, para você curtir com toda a sua família, porque Calvé é 10, muito bem gente, olha, nós vamos encerrar aqui o nosso bate-papo, o tempo correu, tem muitas obras, agora prefeito, tem muitas obras também, já no planejamento para 2024. Isso, e inauguração de obras, vamos inaugurar na próxima semana, início do ano, a escola Monel Silva Cantanete, da Argentina, com muita alegria, com muita festa, e também já, algumas ruas, que já foram pavimentadas, via Bloquete, lá na Argentina, vamos estar inaugurando, inaugurando a UBS de Tamirim, vamos estar também inaugurando, daqui a algumas semanas, a rodoviária municipal de Rosário, e vamos estar inaugurando a UBS de São Simão, vamos dar início à obra do Macau, de outras escolas da cidade de Rosário, que nós vamos divulgar no início do novo ano, já demos início também, a pavimentação, fizemos a drenagem profunda, ali no Jardim Paraíso, vamos partir para outras localidades, como por exemplo, os bloquetes, nós ganhamos o governo do estado, com o Mefio, vai para a cidade nova, vai assaltar praticamente oito ruas, com pavimentação via Bloquete, da cidade nova, e isso mostra de fato, nosso comprometimento, vai ser o 2024, de muita festa, muita alegria, porque iremos estar trazendo ações, entregando ações, e divulgando e fazendo mais ações, para o povo de Rosário, isso que nos alegra, isso que nos motiva, e mostra que nós estamos no caminho certo. Muito bem, agora para encerrar, a mensagem final de ano novo, do nosso prefeito Calvé Filho, para todos os rosarienses. Eu queria que, eu não posso finalizar, sem falar, da palavra de Deus, eu quero deixar uma mensagem, para vocês aqui, porque eu sei que, muitas vezes, a gente olha para trás, e percebemos, que o ano, para algumas pessoas, não foi do jeito, que elas queriam que fosse, muitas vezes, com muita dor, sofrimento, com muita angústia, mas eu quero dizer, que a Bíblia fala, que jamais será malograda, a nossa esperança. Tem pessoas que dizem, por aí, que a esperança, é a última que morre, a Bíblia diz, que jamais será malograda, ela nunca morre, você sempre continua, crendo, você sempre tem que continuar, acreditando, que o amanhã, sempre será melhor, do que hoje. Eu quero tomar, como parâmetro, a mulher do fluxo de sangue, que está lá na Bíblia, a Bíblia vai dizer, que uma mulher, padecia 12 anos, com fluxo de sangue, ou seja, ela já estava sem forças, ela era rejeitada, estava afastada, na sociedade, porque naquela época, a mulher que estava, no seu período, menstrual normal, ela tinha que se afastar, porque era tida como impura, e sabemos que é durante, três, cinco, sete dias, que a mulher fica, nesse ciclo menstrual, mas aquela mulher, estava 12 anos, ou seja, estava afastada de todos, talvez já depressiva, sem forças, fraca, humilhada, rejeitada, mas a Bíblia fala, que ela ouviu, falar que Jesus passaria, e Jesus quando caminhava, era com uma multidão, ela tinha que tomar decisão, na vida dela, ela poderia permanecer estática, onde ela estava, esperando a morte, por conta da rejeição, da depressão, da fraqueza, ou, enfrentar aquela multidão, para tocar em Jesus, e ir em busca do seu milagre, o que foi que ela fez, ela decidiu, romper a multidão, tocar em Jesus, e alcançar o seu milagre, muitas vezes, estamos que nem essa mulher, fraca, fomos rejeitados, estamos com mágoa no coração, estamos sem forças, mas nós temos que tirar força, do Deus que nós servimos, do Deus que nós ouvimos falar, a multidão muitas vezes, quer nos paralisar, a multidão muitas vezes, quer colocar barreira, entre nós, e o milagre, que Deus tem para nos entregar, mas nós temos que ter em mente, uma coisa, só depende de nós, a nossa vitória, se depositarmos na pessoa certa, se tocarmos na pessoa certa, que é o nosso Deus, sem dúvidas nenhuma, nós sairemos vitoriosos, pode ser uma doença, pode ser qualquer coisa, que seja, mas se estivermos em Cristo Jesus, se tocarmos nas suas vértices, sem dúvida nenhuma, nós alcançaremos, a nossa vitória, que 2024, você rompa, que 2024, você deixe de ouvir, a voz da multidão, e ouça a voz de Deus, para que você alcance, os milagres, que Deus tem para cada um de vocês, levante onde você está, levante a cabeça, adore ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará, que 2024, seja de vitória, seja de bênção, nós não temos discurso de ódio, que ter um discurso de amor, de paz, porque isso nós temos dado, para cada cidadão de Rosário, para cada Rosarente, o nosso abraço, o nosso sorriso, o nosso amor, o nosso carinho, independente do que a oposição diga, independente do que o grito da oposição, possa soar, nós vamos continuar acreditando, que o Deus, é o Deus do impossível, que a última palavra, sempre será dele, é vitória para 2024, porque Rosário é 10, o nosso coração é 10, porque nós temos, que o 10, é o melhor para Rosário. Muito bem, bela mensagem, muito forte, a gente vai encerrar, esse bate-papo, agradecendo aqui ao prefeito, a presença do nosso prefeito Calvé Filho, encerrar também, o nosso programa de hoje, prometendo voltar amanhã, ao meio dia, para o último Bora Vê deste ano, amanhã, tem o último programa, você não pode perder por nada, a partir do meio dia, comigo aqui em Ribeiro, aqui na tela da TVR 40.1, a gente deixa agora, com você, em nome do prefeito Calvé Filho, este lindo louvor, há um tempo, de Aliane Fernandes, com a participação toda especial, de Gerson Rufini, gente, beijo para você, para mais um Bora Vê, o último do ano.